Meu nome se chama Pedro Jorge dos Santos, tenho 50 anos, minha profissão é motorista de caminhão. Tive um acidente dia 1º de setembro de 2016, na rodovia 010, próxima via Onópolis, transportava carga de repolho. Eu estava lá na roça, fiquei dois dias esperando passar a chuva, poder cortar o repolho, a corda foi pouca, entendeu? E as contoneiras eram de madeira amarrada com corda, então não tinha cinta, não tinha contoneira de ferro, então a carga alta. Na hora que eu entrei na curva, a carga puxou, que estava mal amarrada, que faltava corda. Lembro de tudo, vi tudinho. Vinha normal, dirigindo. Na curva eu tombei e saí da curva e desceu o abismo. Eu fiquei duas horas preso esperando socorro, SAMU e corpo bombeiro. Chegou a SAMU, depois chegou com o bombeiro, e eles não conseguiram entrar lá dentro, porque o espaço era pequeno, e eu meio que tive que cavar com o braço direito, para poder desenterrar meu braço. Quando eu desenterrei, puxei o braço para fora, estava todo esmagalhado. Mas eu sinto muita falta da minha profissão, entendeu? Porque eu desde 91 eu mexia com caminhão, entendeu? Então é uma profissão que eu amava, entendeu? Agora não tenho mais jeito de eu desistir essa profissão, mas... Igual eu ia para o Pará com verdura, voltava com madeira, entendeu? Tem vezes que eu ia com tubo PVC e voltava com melancia, abacaxi, para Brasília, Frutal, Minas Gerais. Era muito bom. Meu sonho, eu vejo assistindo lá para o sul, igual eu falei no YouTube, tem umas gaúchas que diziam as carretas. Rapaz, isso chega e dói meu coração, dá vontade de chorar, entendeu? Com inveja, me diga, não consigo mais ter essa profissão, mais. Então, é desse jeito.